Roma. Se existe uma cidade com tanta energia, história e gastronomia reunidos em um mesmo local, eu desconheço. Uma cidade atemporal, um verdadeiro túnel do tempo. Curte comigo esse roteiro super completo que começa agora. Chegamos num táxi ali da estação central até aqui e agora a gente tá chegando no nosso Airbnb que a gente pegou aqui em Trastevere. Foi o lugar que a gente ficou da última vez, a gente amou. Então vocês vão ver muito aqui de Trastevere nesse vídeo. E a gente saiu agora do centrão lá de Trastevere, porque a gente tá indo a caminho de um restaurante que a gente foi em 2018, que foi maravilhoso, que é um restaurante que aparece em um dos vídeos do Anthony Bourdain. E vamos lá, vamos ver se a gente consegue ir lugar, tá tudo lotadíssimo. E a boa notícia é que aqui fora não tem lugar, mas lá dentro tem. Aqui fora era só com reserva, que lá dentro tem, então a gente vai entrar direto, olha só que milagre aqui em Trastevere. Galera, chegou o motivo pelo qual a gente veio aqui. Aqui em 2018 a gente provou um catipepe. Catipepe é uma massa daqui de Roma, pimenta e queijo. E é queijo pecorino. Queijo pecorino é queijo de ovelha. Eu vou ter que mostrar aí pra vocês o prato, porque esse prato é especial. Ele vem numa cestinha de queijo, vamos provar juntos. Eu lembrava que era bom, mas é muito bom. Sente a crocância. Tá louco. O bom aqui da Itália é que a gente não precisa pegar sobremesa no restaurante. A gente vem pra uma gelateria. Grazie mille. E esse gelato maravilhoso, é feito aqui atrás, naquela portinha lá. Tudo feito aqui, artesanalmente. Delicioso. E aí já que é a nossa primeira noite aqui em Roma, a gente tá morrendo de saudade de caminhar por aí. Vamos dar uma volta, quem sabe, até Fontana de Treves. A cidade tá lotada, hoje é sábado, mas vamos lá. Uma cervejinha pra acompanhar vai fácil. E aí nós e metade de Roma chegamos aqui ó, na Fontana de Treves. Bom, pra hoje é só, nossa primeira noite. Amanhã a gente volta com mais Roma. E agora sim vamos começar nosso passeio aqui por Roma. A gente vai começar uma volta a pé, saindo aqui de Trastevere. E a nossa primeira parada é na Basílica de Santa Maria em Cosmedin. Ali tem uma estátua que é a Boca della Verità. E diz a lenda que enquanto tiver com a mão na boca da estátua e falar uma mentira, a estátua cometa a morte. Melhor não mentir. Desistimos da fila, muita gente, muita coisa, muito tempo. Eu também tava com medo de botar a mão ali. Nós já vamos seguir viagem por aqui. E aqui é interessante que a gente já tá do lado dos Circus Maximus. E ali era onde rolava aquelas corridas de bigas. Essa era a maior arena da época do Império Romano. Cabia até 150 mil pessoas. E lá no fundo a gente já vista o Fórum Palatino. E por toda a cidade tem várias fontes que nem essa aqui. Vou tomar água que nem Romano, que é assim ó. Segura aqui ó. E aí olha que legal, aqui andando pela rua, do lado dos Circus Maximus. A gente encontrou essa feira aqui, esse mercado agrícola romano. Vamos dar uma olhadinha. Esse mercado aqui só abre aos sábados e aos domingos. Tivemos sorte de passar por aqui no dia certo. É bem interessante, o pessoal vem pra cá, pega uma garrafa de vinho. A gente viu ali garrafas por 4 euros, 3 euros. Aí pega uma comida, senta aí ó. Almoço de domingo. Aí vindo lá da Basílica de Santa Maria, a gente chega aqui ó. Teatro di Marcelo. Esse aqui é um teatro de 14 depois de Cristo, mais de 2 mil anos. Ele tem as mesmas características ali do Coliseu em volta. E esse aqui é um passeio gratuito. O teatro foi idealizado pelo Júlio César. E aqui do lado dele, isso aqui é a ruína de um templo, o templo de Apolo Medicus. Ele foi feito 400 anos antes de Cristo. E ele foi feito em homenagem ao deus Apolo, após a passagem de uma grande praga aqui por Roma. Bem na saída aqui do Teatro Marcelo, tem essa praça aqui ó, cheia de restaurantes. Essa aqui é uma zona judaica e tá cheio de restaurantes no meio da Coché. Tem vários aqui com notas muito boas. É incrível a quantidade de igrejas aqui e a quantidade de igrejas bonitas. A gente tava só passeando, passou pela frente da igreja Santa Maria em Campitelli. Resolveu entrar, olha só a beleza dela, é inacreditável. Mas seguimos nosso passeio aqui a pé. E agora a gente subiu aqui no Monte Capitolino, que é uma das sete colinas por onde foi fundado Roma. E olha a vista que tem daqui de cima. Vai direto aqui no Foro Romano. E a gente vai costeando aqui também o monumento Vitória Emanuele II, que foi feito pra homenagear o primeiro rei da Itália, depois da unificação. Por isso ele é considerado o pai da pátria italiana. Uma paradinha pra pegar um canolo de crema. E agora voltamos a Trastevere para Manjaro. A gente veio aqui em Trastevere no Tonarello, que é um restaurante que tá muitíssimo bem ranqueado. Sempre tem filas enormes aqui. Eles trabalham o dia todo, desde almoço ao jantar sem parar. E tem uma fila enorme geralmente aqui. A gente conseguiu chegar aqui pelas 13h15 e pra sentar aqui dentro não tinha fila, então vamos sentar aqui dentro. A Tonarello é um restaurante de 1876. Eu nunca comi uma carbonara na Itália. E eu perguntei aqui pra garçonete, ela me falou que a especialidade deles é a carbonara. Olha que maravilha. Maravilhoso, maravilhoso. E assim como em todo o resto da viagem, a gente fez esse pagamento pelo cartão da Wise. A gente usou muito pouco dinheiro em espécie aqui. Acho que entre nós dois, a gente já tá mais de 15 dias viajando. A gente deve ter usado de 100 a 150 euros. O resto, tudo foi pelo cartão da Wise. E o melhor de tudo é que a Wise usa o câmbio oficial e não o turismo. E tem outras vantagens que eu conto num vídeo onde eu falo tudo sobre a Wise. Eu vou deixar o link pra esse vídeo aqui na descrição. E também vou deixar um outro link pra vocês se cadastrarem na Wise se ainda não é cadastrado. Então eu achava que não tinha mais espaço pra comer. Mas a Cacá acabou de abrir aqui um espaço só pra mim. Enquanto eu falava sobre a Wise pra vocês, ela veio aqui na Fior de Luna. Fior de Luna, de galateria. Tá sempre lotado, agora tava de boa. Vamos aproveitar. Esse aqui é o quê? Pistáquio. Pistáquio. Bem natural, né? Prontos pra mais uma noite aqui em Roma, mais uma noite em Trastevere. Pelo menos vamos começar por aqui. Não sabemos onde a noite vai terminar. Mas tô aqui, elegante, à la mustache, que tá me acompanhando já em toda essa viagem. Desde Paris, passamos pelo norte da Itália, sul da Itália, agora aqui em Roma. E eu tenho um cupom de desconto pra vocês, Diego15, que tem desconto de 15% em todo o site. Menos nas roupas que já estão em promoção. Então aproveitem lá. Já pega essa dica, a gente tá indo pra um lugar que promete ser o bar mais barato aqui de Trastevere. R$2,50, R$3,50. R$2,50. 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 Nunca tinha sido recebido assim por um garçom de, tipo assim, ele explicar cada um dos itens. Foi legal, né? Cacá de Semília. R$2,50. R$2,50. Vamos sem vir aqui no Coliseu. Não tem graça, né? Então a gente tá chegando agora aqui. Se tu quiser escapar da fila, comprar teus ingressos antecipados, eu vou deixar aqui na descrição e nesse QR Code um link pra já comprar o ingresso, já garante. No Get Your Guide tu pode ainda cancelar gratuitamente até 24 horas antes. Então vale a pena já compra, já te antecipa e chega aqui e só entra. Aí se quiser pegar o Audio Guide aqui vem direto no Portão 12 e depois que entrou já 6 euros. Vamos entrar agora aqui no Coliseu. O Coliseu era tão desenvolvido que eles tinham passagens subterrâneas aqui e lá naquele lugar aqui onde tá todo mundo olhando era onde os gladiadores treinavam, era a escola de gladiadores e aí eles passavam por baixo diretamente aqui pro Coliseu. Isso que a gente enxerga aqui é o subterrâneo do Coliseu, na verdade. A base dele era de areia e é naquela altura onde estão aquelas pessoas lá. Inclusive é por isso que ele é chamado de arena, porque tinha areia ali. E a areia era justamente pra drenar o sangue dos feridos durante as batalhas e tudo mais. E outra coisa muito interessante é que eles conseguiam encher isso aqui de água e rolavam até batalhas navais aqui. Música 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 O ingresso aqui pro Coliseu dá direito ao Foro Palatino e ao Foro Romano. A gente tem direito a ir dentro de 24 horas nesses outros dois. O único ingresso com um horário marcado é aqui no Coliseu. Como a gente cansou bastante aqui, caminhou bastante, nós vamos deixar pra amanhã. Lá é ainda maior. De repente é bom fazer uma pausa entre um e outro. E vocês sabem o porquê do nome Coliseu? Da última vez que a gente veio, a guia tava nos contando que o nome original era Anfiteatro Flaviano. Porque ele foi construído na época em que a Dinastia Flaviana tava no poder. Mas o que dizem é que ele foi construído sob um lago que pertencia ao Imperador Nero. E do lado do Coliseu tinha uma grande estátua do Nero que era chamado de Colosso de Nero. E como ele estava ao lado do Colosso de Nero, ele passou a ser chamado de Colosseum. Pelo menos foi isso que ela nos contou. E se fala também que o Imperador Nero foi quem colocou fogo na cidade. Depois os romanos ficaram furiosos com ele. E aí destruíram o Colosso de Nero. E a gente já veio aqui pra pertinho do Panteão. Daqui a pouco a gente vai ele conhecer. Porque aqui fica a Lantico Vinaio. A gente conheceu em Florença. Foi maravilhoso. Então vamos repetir. Obrigado. Obrigado. E tem lugar melhor pra comer a Lantico Vinaio do que aqui. Esse que eu peguei é a Favolosa. Muito bom. E agora sim vamos aproveitar pra entrar aqui no Panteão. Aqui a entrada é gratuita. Então só as mulheres tem que cuidar porque não pode vir mostrando o ombros e o peito. Então tragam já uns lenços que aqui eles vendem. Mas daí já trazem um lenço. Olha, a Cacá tá com um dela aqui. O Panteão tem mais de dois mil anos. E como o próprio nome dele diz, ele foi feito em homenagem a todos os deuses. E só depois, lá por 600 d.C., ele foi convertido numa igreja cristã. Esse duomo aqui, ele foi o maior já construído até a descoberta do cimento. Até então, esse aqui era o maior domo do mundo. E foi feito há mais de dois mil anos atrás. Inclusive, esse aqui é o monumento mais bem conservado da Era Romana. É absolutamente incrível aqui por dentro. E o nosso guia da outra vez nos contou que o Panteão foi criado em 27 a.C. Depois ele foi destruído por um raio e o Imperador Adriano reconstruiu. E quando ele reconstruiu, esse fecho de luz aqui que entra nesse buraco, tem um dia específico do ano que eu acredito que seja o aniversário de Roma. E o sol bate exatamente no horário das dez da manhã naquela porta. Então, quando o Adriano entrava pela porta, era como se o sol estivesse iluminando somente ele. E aqui está enterrado algumas das pessoas mais importantes da Itália, como Vittorio Emanuele II, o primeiro rei da Itália, depois da unificação. E a rainha Marguerita, que é aquela mesmo, da pizza. E bem em frente aqui ao Panteão tem o Tassadouro, que é um café super clássico de 1944. E aqui fica a dica, se vocês sentarem, vocês pagam mais caro do que se pegar no balcão. Então, cafezinho sempre de pé no balcão, está bem mais barato. Entre o Panteão e a Piazza di Espanha, que é onde a gente está indo, tem aqui a Via del Corso. Se tu está querendo fazer compras aqui em Roma, essa aqui provavelmente vai ser a rua em que tu vai encontrar as lojas que tu está procurando. Seguimos no caminho da Piazza di Espanha, mas primeiro um gelato. E agora sim, Piazza di Espanha. A Praça de Espanha tem esse nome porque aqui ficava a sede da Embaixada da Espanha. E ali ó, mais adiante. Mais precisamente aqui, tem a escadaria que vai até a Igreja Trinitada em Monte. E bem em frente a ela, esse monumento aqui de Bernini de 1600 e pouco. Essa escadaria costumava ser um ponto de encontro aqui dos romanos, o pessoal ficava aqui sentado. Só que atualmente tem até uma fiscal ali, que fica apitando toda vez que alguém senta. não pode mais sentar aqui na escadaria. O automata é muito. E agora no final de tarde estamos chegando em mais uma outra praça bem famosa aqui, que é a Piazza Navona. Música Volto a Trastevere procurando por um lugar pra gente jantar. Mas olha que agradável que é ficar passeando aqui pelas ruas de Trastevere. Então a gente acabou escolhendo o Mimicoco. E eu vou provar uma massa bem tradicional que eu não tinha comido ainda. Que é a Matriciana. Ela vai bacon, molho de tomate e queijo. E ela é com espaguete, mas é um espaguete do jeito que eu gosto. É grossinho assim sabe, espesso. Hummm. Nossa muito bom. O molho de tomate está maravilhoso. Bacon. Bacon né. E o queijo. Uma delícia. A massa também está no ponto. É bem ranqueado aqui. Estava bem pontuado. E o atendimento é bem bom aqui também. Quem nos atendeu foi até um Paraguai. Estava falando aqui em português com ele. Muito bom. Música Mais um dia de passeios e caminhadas aqui por Roma. E agora a gente está chegando no Campo dei Fiore. Uma dica aqui. Deem uma olhada bem no mapa. A gente faz bastante coisa a pé aqui em Roma. As outras opções são ônibus, trem e táxi. Só que o ônibus não é muito confiável aqui pelo que a gente está valendo. Tem bastante atraso, tem bastante espaçamento entre um e outro. O táxi vai deixar a tua viagem mais cara. E trem não tem em tudo que é lugar. Porque a Roma como tem muita escavação. Eles não conseguem fazer uma linha muito extensa de metrô por baixo da terra. E por cima já está tudo lotado. Então a linha de metrô não cobre toda a cidade. Então a gente acaba andando muito a pé. E em alguns passeios a gente caminha bastante também. Então preparem os pés. Chegamos no Campo dei Fiore. Essa feirinha aqui no Campo dei Fiore acontece todos os dias de manhã. Então se quiser vir pra cá te programa pra vir no turno da manhã. E a gente comprou um azeitezinho de trufa branca. Pra fazer umas massas que a gente provou por aqui. Pra continuar sentindo o sabor da Itália ainda no Brasil. E aqui bem do ladinho do Campo dei Fiore tem uma igreja que vale passar e dar uma olhadinha. A Basílica de Santo Andréa de la Vale. Definitivamente vale a visita aqui. É a igreja mais bonita que a gente viu aqui em Roma. Ela tem uma mistura de dourado com colorido. Inclusive os vitrais são amarelados. Que é pra dar esse tom dourado em toda a Basílica. Tem uma mesa de espelho que a gente pode olhar o teto sem ficar olhando pra cima. O nível de detalhe dessa igreja é espetacular. E agora sim voltei ao Fórum Romano aqui do lado do Coliseu pra fazer o seguimento do passeio por aqui. Que é bastante caminhada mesmo. Então valeu a pena dar uma descansada de ontem pra hoje. E hoje vamos dar um passeio aqui pelo Fórum Romano. Mas o que era o Fórum Romano? Roma era um império gigantesco. Controlava grande parte do mundo. E aqui era onde eles tomavam todas as decisões. Então aqui eram feitas as cerimônias, os discursos, as eleições, os processos criminais. Então toda a estrutura do Império Romano era controlada daqui. E esse lugar ficou em ruínas. Ele foi esquecido por um longo período. No século XVI já se sabia da existência dele. Mas foi só no século XX que começaram as escavações. E que isso se tornou realmente um ponto turístico aqui de Roma. Essa rua que eu estou passando aqui é a Via Sacra. E ela era a principal rua aqui do Império Romano. Porque ela conectava a Piazza do Campidólio, que a gente foi ontem, com o Coliseu. Só caminhando por aqui que a gente consegue ver o que era a grandiosidade do Império Romano. Música Esse aqui é o Arco de Tito, que era o imperador da época que conquistou a Palestina, Jerusalém. Isso aqui foi em homenagem a ele. Ele entra ali do arco, tem algumas cenas da batalha. Muito bonito. E aqui já dá de frente para o Coliseu. Eu dei azar porque essa área aqui está fechada hoje para obras. Mas é um dos melhores pontos para tirar foto do Coliseu. É aqui. Música E agora olha onde a gente está chegando. Música Música E aí está bom a gente de pessoas por aqui. Música Chegou agora aqui no Pompe, que se auto-intitula o Reino do Tiramisu. Vamos ver. Música Eles têm vários tipos de tiramisu. A Cacá, inclusive, pegou o de pistache. Mas eu peguei o clássico. Vou pegar esse quentinho aqui que tem chocolate também. Música Música Muito bom. Bem suave. Se vocês não viram, assistem lá. Lembra que eu falei que o melhor tiramisu que eu já tinha comido era em Cinque Terre, em Rio Maggiore, na Capris Pizzaria. Mas esse está muito parecido, bem levinho. Está muito bom. E bem do lado aqui da Fontana de Treve, tem esse que é um museu arqueológico. Città della Acqua. Que na verdade a gente entra nos aquedutos aqui de Roma. Ele é um aqueduto preservado. Os aquedutos de Roma são uma das obras mais importantes aqui da época da Roma Antiga. Porque eles traziam água de várias outras fontes aqui para abastecer Roma. Então esse é um arco bem importante para a história da humanidade. E até hoje alguns desses aquedutos, mais de dois mil anos depois, seguem funcionando por aqui. E é por aqui que passa a água que alimenta a Fontana de Treve. É muito interessante e bem geladinho aqui dentro. Está uma delícia. E mais um gelato. Esse aqui é o La Romana e vai até chocolate embaixo. Esse chocolate aqui é para vocês entenderem. Então eu peguei o limão, chocolate e biscoito de La Nona. E agora chegamos no Villa Borghese. É um parque gigante. Ele é do tamanho de, sei lá, Trasteveli. Música E saindo lá de cima da Vila Borghese, a gente chega aqui na Piazza del Popolo e lá em cima da Vila Borghese é ótimo de ver o Porto Sol a gente só não vai ver hoje porque a gente está com outros planos. De volta a Trastevere em busca de um aperitivo e agora a gente está a caminho de um restaurante que a gente tentou ir ontem mas a fila estava assim absurda provavelmente também vai ter uma fila, mas essa vez a gente veio preparados essa felicidade de quem está chegando perto do final da fila, parece que a gente é os primeiros né? Não, olha lá tem a Ana, essa, todo esse lado e finalmente entramos deu uma hora e quinze mais ou menos de espera todo mundo que sai diz que vale a pena vamos ver se vai valer a pena hoje a gente pediu um Spritz Aperol uma delícia, bem bom e bonita a apresentação, né? Gostei do copo a gente pediu já a comida, já mostro pra vocês então começou a chegar, a gente pediu o betisco Fiore di Zucca que é que é muito bom é uma delícia, que que é Cacá? é flor de alcachofra ou é de abobrinha, não sabemos mas sério, é muito bom descobrimos, é flor de abobrinha é muito bom, e vem com queijo dentro rechado é é, vou ficar com fogo eu ainda não tinha comido polpetta aqui na Itália eu vou cortar aqui, vamos ver se ela é ah, é só acho que eu não fiz uma boa escolha eu achei que polpetta aqui era rechada não é rechada, só achou também que fosse é só uma almôndega aqui pediu uma almôndega, vamos ver se é bom é bom mas fiquei chateado achei que era outra coisa acho que vou ter que comer mais pra mim, na minha cabeça, não sei porque polpetta era almôndega recheada com queijo só que eu descobri que polpetta aqui é almôndega a polpetta é menor e não leva nenhum recheio já o polpetone é maior, cilíndrico e recheado então, eu pedi uma carbonara e olha que coisa mais bonita que vem esse molho tô puxando ele aqui ele é bem cremoso maravilhoso redimido e agora sim nosso último dia aqui em Roma e vamos dar uma voltinha aqui por Trastevere pra começar, a gente vai aqui na Basílica Santa Maria em Trastevere depois vamos ver o que a gente consegue fazer ainda hoje e é muito bonita também que essa Basílica ela lembrou muito a de Santo André que a gente foi ontem, aquele aspecto dourado vamos seguir aqui por Trastevere e aí subimos até aqui o alto de Trastevere pra ver a Fontana dell'Aqua Paola é muito bonito aqui já é um pouco mais tranquilo de pessoas e tem uma vista incrível pra Roma e aí já saindo da fonte a gente entra bem do lado mesmo no Parque Gianicolo claro ele é bem extenso a gente vai agora começar a andar por aqui mas ele é famoso também por ser aqui no alto tem uma bela vista da cidade inclusive no Porto Sol é bonito de vir aqui e uma coisa muito interessante aqui pra quem é brasileiro e pra mim que sou gaúcho mais ainda é que aqui eles tem um monumento a Giuseppe Garibaldi que foi importantíssimo na Revolução Farroupilha e foi também muito importante aqui pra unificação da Itália então esse aqui é o monumento dele ele veio pra cá depois da Revolução Farroupilha ele e a Anitta Garibaldi olha só como é bonita aqui a vista não, essa também, mas essa aqui ó e a gente desceu o Gianicolo costeando todo o penhasco e a gente já tá chegando aqui em outro país a partir daquele muro ali a gente passa pra outro país sai da Itália e entra no Vaticano hoje é quarta-feira rolou a missa agora há pouco dá pra ver lá no fundo as cadeiras a gente já visitou aqui em 2018 então dessa vez a gente não vai até porque a gente tem pouco tempo hoje mas se tu vier pra cá e quiser fazer os passeios eu vou deixar o link na descrição e nesse QR Code pra vocês já chegarem aqui com os ingressos não precisarem comprar aqui que vai pegar bastante fila e aí é interessante combinar a vinda do Vaticano com o castelo de Sant'Angelo que é logo aqui na frente já o castelo de Sant'Angelo foi idealizado pelo imperador Adriano a princípio pra ser um mausoléu pra ele mesmo e para os sucessores dele aí depois ele virou uma fortaleza, virou prisão, virou quartel papal até que hoje é só um museu mas o fato é que ele é um castelo bem bonito de ser avistado daqui ele é bem antigo, ele tem mais de dois mil anos inclusive ele tem partes em que a gente vê a estrutura de dois mil anos atrás partes que a gente vê as reformas que foram feitas ele também mostra um pouco de cada período de Roma e já que a gente fez todo esse conteiro a pé pra me mostrar que vocês assistiram o vídeo até aqui deixa aqui nos comentários a pé por Roma que eu vou saber o que vocês viram até o final não te esquece de te inscrever no canal pra não perder o que vem por aí eu vou deixar uma recomendação de um outro vídeo meu aqui ó e eu te vejo nesse próximo vídeo a gente foi no bar, nesse bar aí que a gente quer ir em 2018 eu tinha quase certeza de onde era mas a Cacá me desviou da rota e agora ela tá dizendo que ela sabe onde é que era você tá achando que tá perdida, é isso? não, tá achando que ela vai pra trás mas ela não acabou tá então, tu escolheu o lado errado é aqui ela acertou